o que ta parado ai irmão? porra ta parado da minha moto ai tiozão carai começando mais vídeo com vocês mano deu uma explosão ali vei olha que esse cara ali quem é que esse cara aqui mano só o carrão pá acho que o cara ta ali tinha que tirar essa roupa aqui mano já to com essa roupa aqui já tem um dia inteiro já mano nem tomo banho ta ligado você que é o dono dessa ferrari mano? você que é o dono da ferrari mano? isso aqui não é uma ferrari não o que mano ta parado ah não é não porra esse aqui ta parecendo mais uma McLaren né? não um paganizinho ai o que que mano ta escrito aqui ó o que ai? caralho belo carro ali em cima os cara tava querendo desmanchar ta ligado? os cara rodeando um carro ai eu não sei queria saber se você conhece alguém que tem um gos aí mano cuidado ai vei não só tem isso ai tava lá no campo ainda agora ai conversando com o pessoal mas já vim pra cá faz horas já pode crer mas não falei que foi lá no meu campinho mano falei lá em cima mano não eu sei eu to dizendo que eu tava lá entendeu tava lá no campo lá o carro é parecido desse aqui só que é todo preto mano os cara tava rodeando lá pra tentar pegar pode crer e aquela moto lá que ta lá quer vender não? cara aquela moto lá mano dependendo do valor que cê dá ela pode ser sua que negócio é isso ai cara qual que é o valor que cê quer começar quando que cê quer? dá o valor ai que que cê acha ai você que tem o dono do carro top ai eu posso ta te dando 3 milhão nela lá tu quer? cara 3 milhão nem é um pisto dela mano tem que aumentar isso ai vei caralho ta certo ela da quanto de final? de final depende se for sempre reto é 308 por ali 308 não tinha nada vamos fechar ai nos 5 ai quer 5 mano? 5 a gente pode até pensar ta ligado? mas vou ter que dar uma pensadinha antes ai mano essa moto ai é relíquia mano beleza vem então ai tu me avisa ai boa de boa de boa mano esse carro aqui seu pega quanto? 370 ah nem ferrando que pega isso tudo não ta vai com esse vidro assim quebrar? ah então vou ter que levar lá na mecânica daqui a pouco pode crer mano qualquer coisa não pode crer mas como ele ta quebrado ai? na frente mano e eu acho que tu ta com problema de vista pra mim ta quebrado também mano caralho ta quebrado mano ta quebrado mano ta quebrado mano se você pegar 370 com esse vidro ai mano você vai ficar cego tanto poeira no seu olho pra mim aqui ele ta de boa ta ligado? pode crer mano pode crer mano deve ser bebida alguma coisa mas eu vou mandar na mecânica porque pode ser quebrado ai também a frente ta quebrada na verdade parece que ta ganhado mas o vidro também ta não ta não ta não ta de boa valeu evanel valeu ta quebrado nossa ta quebrado mano ta quebrado mano eu tô ai caralho esse moleque é foda parece eu velho posso não fechar logo agora mano? vou trocar a roupa rapidão mano vou trocar a roupa vou ver se os caras estão ai pra falar com eles mano do plano do plano de ontem que eu falei mano deixa o like e a compartilha rachinha 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 não da não ta de xd porra porra aquela moto ali mano é versão nova? ei vamos ver caralho o cara sozinho mano o cara do casaco mano aquele casaco lá o cara usava hein mano vixi velho a moto anda sozinho mano que porra é aquela? deve ser nova ta ligado? 2021 mano se prepara ai que vocês vão ver muita moto andando sozinho calma que eu preciso de trocar a roupa aqui mano já volto olha quem ta aqui olha quem ta aqui olha quem ta aqui caralho olha quem ta aqui trocando de roupa e ai mano de boa? tranquilo ai mano to comprando ali depois tenho que falar com você mano demorou pai eu to por ai mano vou comprar umas roupa nova aqui que as minhas já tava no osso já mano é a minha também mano ai tocou um negócio em mente aqui mano pra gente parar de ter esse prejuízo ai só que vai ter que rolar muita grana ai vai pra parar pra ter essa porra pode dar certo ou pode dar errado mano quem consegue no lugar pra trocar ideia vambora vambora aqui pode ser mas eu acho que se botar em prática dá pra fazer mano vou tentar cheguei cheguei aqui mesmo dá mano qualquer coisa a gente ta dando comida pra sem teto aqui cheguei pode crer qualquer coisa alguém falar né não tiozão então mano to com uma parada aqui em mente que é o seguinte mano ih rapai ta invadindo a favela lá mano chegou no celular aqui hein tio vixi caralho então é o seguinte você ta vendo que essa parada essa polícia ta dando ruim pra nós ai né mano toda hora os caras estão cara eu virei alvo da pf meu irmão não consigo virar esquina sem ser abordado pelos caras mano exatamente isso que eu to te falando a gente tem que dar uma resposta pra esses caras ta ligado senão eles vão continuar assim mano afobado indo pra lá e pra cá que que eu tava pensando mano entrar em contato com o pessoal comando lá do campinho pra eles também entrar em contato depois com as farcs qual que é meu objetivo aqui a gente investe uma grana neles e eles todo dia mano sei lá com 40 cabeça desce pra cidade mano e aniquida os policiais daqui ta ligado viu um policial mete bala mano todo dia mano todo dia durante 5 dias pelo menos porque senão vai gastar muito dinheiro também com esses caras uma hora vai acabar as policiais né exatamente isso que eu to te falando mete bala em qualquer um que vir mano que ai você vai fazer o que você vai dar dando resposta ta ligado porque se a gente não der resposta vai continuar isso ai e a gente vai ter prejuízo não vai conseguir sair do local ta ligado então mano é pressão então basicamente é financiar os ataques aí exatamente só que pra isso a gente tem que falar com o pessoal do campinho e depois eles falarem com o pessoal das farcs a gente não pode né mano é eles que tem que se envolver com o pessoal lá de cima e ai mano a gente tenta negociar uma grana com eles todo dia pra isso ai você tem ideia de quanto é que vai por dia rapaz eu to eu to eu não vou chutar ta ligado mas eu acho que vai pelo menos uma milha um milhão por dia eu acho eu acho pra fazer isso eu não sei tem que conversar com eles né talvez isso também é bom pra eles porque senão eles vão ter prejuízo ta ligado então o grande problema é o seguinte mano um milhão por dia ai o foda que logo logo a gente ta pobre ai mano não não mas é que ta a gente financia pelo menos por um sei da uns 5 dias acho que da pra pegar um de um milhão de cada um ta ligado o meu um seu um do outro um do outro lado da pra de boa durante 5 dias isso ai ai depois a parada é que é o seguinte quando enquanto eles estiverem aqui na cidade as policia intertido com os caras os nossos caras vão ta vendendo exatamente e durante esses caras vão vendendo mano enquanto eles ta passando o cerol ai porque senão vai não já era não vai dar pra fazer isso ai com esse monte de policia ai não vai ter que abandonar vai ser loucura a gente continuar com isso ai ai mano tem que conversar com os caras lá se você gostar do plano a gente pode bolar até uma coisa um pouquinho melhor essa ai foi só ta ligado é a gente quando a gente for chegar pra conversar com os caras lá em cima a gente joga mais baixo ta ligado deixa eles falar não deixa eles falar o valor ta ligado deixa eles quanto mais barato melhor pra gente exatamente porque isso ai vai ser bom pra eles também mano mas a gente vai comprar as paradas tem que dar um chá nesses caras ai mano tranquilo ai a gente tenta marcar vou tentar marcar com eles ai a gente da um toque no celular ta ligado ta não tranquilo assim que der a gente faz isso ai agora pelo visto ta moeado lá né não agora não da mano agora é a hora dos caras ta vendendo mano e eu tenho tanto aqui se tiver negócio ainda só acabou aquelas não tem tem lá no barraco quanto tem deve ter umas 400 400 400 mano deixa eu ver aqui mano e tem mais 2 mil com o cara lá né é tem ele deve ta lá no morrinho lá no morro lá no morro pô foda que o negócio ta lá no morro né mano então mas aquele canto ali até que é de boa né mano você acha mano a polícia toma conta daquilo ali fica um helicóptero em cima quer dar uma passada lá antes mano só pra ver como é que ta perto da casa vamos lá vamos lá pô agora qual que é a minha moto mano a minha é essa aqui tá suja aqui ó rapaz se esse plano der certo mano vai ter chorou mas deixa a bala cantando lá pra cima a bala ta cantando tá ligado deixa eu ver aqui mano é um cara ai de confiança já ta ai mano o cara que fez aquela primeira encarga lá mano uhum vamos lá dar uma olhada vamos lá em cima lá dar uma olhadinha lá perto da casa dele velho se tiver safe pra ele pegar e passar pro cara a gente já manda ele fazer isso também logo vai vender o restante vamos ver a gente chegou aqui perto da casa dele eu não vejo nenhuma polícia tá ligado calma ai agora você tem que ficar olhando pra cima mano que esses prédios ai ó os cara gosta de ficar de cima de prédios essas porra tudo velho foda que eles falam que a favela ta fechada então a sua casa ta dentro né mano ta ta dentro embora seja aqui do lado né mas ta dentro ta doente por isso isso pode confundir tá ligado vamos passar perto aqui e sem passar perto da casa vamos passar aqui foda mano os cara ta em confronto lá tá ligado a gente entra ali eles acham que a gente é bandido a gente é sento dele ta ligado isso pode acontecer mano não tem o que fazer não não eu acho que dá pra entrar e sair rapidinho ali mano deixa a moto aqui você acha mano vou dar mais uma volta aqui em volta da favela só pra ver se tem muita polícia calma ai esse lado aqui os cara não costumam ficar muito aqui tô ligado que é burrice esse lado é muito bom mano deixa ficar da porra a bala cantando vejo nenhuma polícia ali tô jogando moto da polícia aqui eu acho moto da polícia moto da polícia ali não vai dar mano moto da polícia ali a gente vai ter que abordar é muito arriscado porra servidor volta ai caralho olha a moto da polícia ali mano já tão até olhando nós ali será que esses tiram na nossa direção mano tem a polícia lá atrás tem a polícia lá pô aquela hora ali os cara meteram bala na nossa direção mesmo né você viu mano eles atiraram porra mas é só pra gente vazar dali mano tô ligado tô ligado é que eu te falei que é uma que arriscada mas é melhor deixar isso pra depois os cara acham que não tá ali mas tá ali então foda é isso é porque passar alguém correndo no meio dos barracos ali eles vai meter bala exatamente exatamente melhor esperar essa parada baixar ai e ai depois a gente será que eles estão pacificando o morro ali velho cara eu creio que não acho que eles entraram ali mesmo pra meter bala mano os cara tava ah deve ter sentido alguma fita os cara correu pra dentro se pacificar ali mano pode ser até melhor pra nós hein essa parada pra aquele negócio do plano hein pode ser até melhor porque ai os cara vão tá furioso tá ligado vão querer cobrar eles vão poder entrar eles vão ficar de bobeira né mano exatamente eles vão ter o que fazer né eles vão ter o que fazer mano tomara então pro nosso plano tomara que eles tome o morro é vamos ver vambora vambora aí mano é os cara só não pode o que que é os cara só não pode ficar sabendo dessa vontade ai mano não não isso ai não tá bom não vai ficar só entre nós dois caralho velho deixa lá né não se tomar pra nós é bom né que eles vão tá com sangue no olho pra querer pegar os cara aí o plano pode dar certo então vamos deixar isso pra lá mano eu vou dar um corte aqui mano que ai a gente já mete o papo com os cara velho se não vai molhar vai molhar ah mano porra tinha que fazer outra coisa mano e ai ta querendo aquecer o dedo não pra treinar um estilo na onde? na loja de arma lá meter o aço oxe bora lá pô aproveitar que eles estão metendo o aço lá vamos treinar nossa mira vamo lá vamo lá vamo lá né mano vamo treinar um pouquinho porque aquele dia lá a um metro de distancia eu consegui a cabeça do cara né mano então isso ai não pode acontecer não mano se não já era pra mim enfim vamo lá meter o aço mano quero ver se vai ter alguém lá na loja de carro começa a entrar lá chorando lá pô tô agachadinho aqui velho tava com medo mano aquele carro parado lá atrás mano aquele carro parado lá atrás será que vale muito dinheiro mano? cadê vamo lá vamo na hora vamo na hora quem entra é dinheiro investido né mano tô vendo aquele carro muito tempo parado ali velho desde o vídeo passado quem viu o finalzinho mano não vale não é uma porcaria de carro não vale nada mano sei nem como é que esse carro tá assim mano tá ligado? que porra é essa velho? isso aqui é carro novo mano? sei lá mano deve ser de americano essa porra caralho o carro tá sendo suspenso pro ar mano sei lá é então bora 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 deve ser airbag entendeu? trocadilho? airbag ah mano essas trocadilho aí você só pode ter mano o que você tiver velho ixa quem tá ali vai ter que tomar no sacode vamos descarregar o descarregar o dedinho aqui dentro mano essa aqui ó aqui não dá pra errar não tio ó eu já errei e não foi no meio tá ligado? mas essa foi essa foi quase no meio mano ai tá dando tiro no canto ó tá porra tá tirando aonde mano? aleatório cara mano ó vou acertar nesses vãozinhos cês tão vendo os vãozinhos? vamos tentar ó já até acabei com a bala vou pegar é mais lá calma aí pegue lá caralho 36 de novo cê tá ouvindo a voz de alguém? tá alguém por aqui? eu ouvi a voz de alguém aqui mano aqui? alô é porra cê não viu não? não deve tá aqui fora deixa eu ver antes que alguém roube nossa moto aqui mano tem ninguém aqui peguei aqui não vamos ver aqui atrás oxe mano parecia a voz do deixa eu ver aqui foda mano tem um bug aqui na cidade senta invisível senta branco senta com o cabelo de outra cor mano esse bagulho bugado do caralho e aqui eu só vi com o venda aí entrando policial mano nunca conserta isso vambora tem que acertar ali meu irmão tá um pouquinho rápido tem que treinar bem aquilo ali tem que ser mais rápido hein sem o primeira pessoa é muito ruim tá ligado primeira pessoa tem um recoil do caralho não é isso pra ficar mais realista no rp seria correto em primeira pessoa né mano atirar assim mas porra vai ser só eu todo mundo de terceira pessoa mano vai tomar no cego né tio aí não você ia tá em consenso que todo mundo tem que atirar em primeira pessoa é um pouco mano a mirinha tá um pouco boa mano caralho caralho vai tomar bala embora caralho é pistola sua é de ouro essa aí porra não é pintura sua mas é pistola ou é mk2 não é pistola ou é mk2 não é pistola normal você tem um porte das duas não não tem mano na real seguinte quando eu tirei o porte eu comprei essa daqui tá ligado entendi e aí depois eu comprei mk2 e fiquei usando ela um tempo aí quando mas você nunca foi parado com ela já mano é você já foi né ah sei lá os cara nem checa cadê o b.o mano só dá b.o pra mim essas porra aí mano tá de boa já gastou a bala aí ah é de boa vou comprar a bala lá vou esperar a sua amiga aí então porque quando eu fui comprar lá com os cara que a gente perdeu lá mano é o cara só tinha um mk2 tá ligado o cara que eu peguei entendi mas e aí o cara lá já respondeu sobre aqueles cara lá de roxo mano não eu não vi mais ele ainda não mano não é mano esperando encontrar com ele aí mas será que tem alguma outra gangue na cidade mano? ou aqueles cara só tá metendo louco de roxo mesmo porque eu sei é só as tampinhas dentro da favela ali né porque tipo assim os cara que eu conheço eles andam tudo de preto entendeu entendi entendi de roxo pra mim é novidade mano nunca vi aqueles cara lá não pode crer pode crer vambora ali vamos ver se nossa moto tá ali ainda se alguém já pegou também vixi calma aí que eu comprei munição a mais mano deixa eu gastar aqui gasta aí gasta é mano esse cara de roxo lá a gente tem que ir ele tá gastando bala lá olha qual que é a minha moto mano? a dele fica suja eu sempre esqueço mano acho que essa aqui que é a minha as balas tão corretas 36 balas de boa que porra porra esses últimos tiros eu achei que alguém tava metendo bala em mim caralho e aquela porra deve tá lá ainda com aqueles ataques lá lá vai demorar hein mano não é foda deixar quieto aqui mano é galera vamos fazer um cortezinho aqui mano vou deixar quieto aquela favela lá mano até aquela porra acabar mano você já sabe né mano é média de umas duas horas ou três comprou carro seu ontem o carro de vermelho? comprou comprou naquela hora a gente tava na garagem sumiu cara e comprou a renegade não pode crer não vou tentar vender eita porra batando a mina ali eu vou tentar vender depois o meu pegar aquele lá seu então mano cuidado com aquele cara ali mano que aquele cara agora é juiz tá ligado? ah ele é juiz agora? ele é juiz mano acho que esperto cuidado com o que você fala com ele mano não 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 fala nada dessas paradas não pode crer eu eu conheci ele na época que ele era ele era advogado e era mecânico mano mexendo nos carros dele entendeu? pode crer pode crer cuidado aí desde que ele fica pra lá e pra cá tem uns caras aí eita porra será que ele é ele é do mal ou é do bem esse cara aí? cara já me ajudou tem tem os juiz aí que que pende pro lado crime né? meu deus do céu mano que porra é essa? boa puta que pariu caralho meu tava parado eu falei mano olha que idiota deixando o carro perto do fogo nossa eu tava olhando eu falei mano isso vai dar errado velho caralho 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 é do hospital caralho caralho já aconteceu uma tragédia aqui o helicóptero explodiu aqui tem um samu caído aqui meu deus do céu ai cara sai de cima mano caralho ele tava quebrado o cara tentou sobre o helicóptero quebrado não pega velho se tiver fraturado você vai foder mais aí mano mano o cara morreu explodiu mano se o cara tiver vivo aí com essa explosão eita porra que que é isso caralho caralho que isso mano que isso mano que os cara estão metendo bala nos caras ali dentro que isso que isso os cara estão de L ali ó meteu bala no cara lá dentro mano a polícia ali agora metendo bala neles caralho os cara de luz caralho que isso mano caralho caralho tava pagando next level ali é fi os cara tava pagando 50 mil pra matar esse cara de roxo fi 50 mil pra pegar ele é 50 mil mano caralho mano e pegaram os cara ficaram rio os cara vieram de helicóptero mano aí ó no estilo e cadê os cara que tava aqui de moto ah tem um cara de roxo tá caído ali mano meu deus cara que tragédia mano o helicóptero chegou do nada metendo bala sai daqui rapaziada cuidado área de risco minha ah é que você tá protegido aí com a câmera tô beleza tá certinho a área de risco ela tá ali com a câmera o que aconteceu? alguém sabe o que aconteceu? eu sei a gente tava a gente tava observando o helicóptero que tava quebrado aqui aí o paramétrico tentou subir e acabou caindo o helicóptero sai da frente da câmera aí tiozão você tá atrapalhando a reportagem e aí cara meu deus porra e aí do nada chegou um helicóptero aqui meteu bala nos cara que tava de roxo ali dentro ó do nada e a pf chegou meteu bala nos cara os cara vazaram nem deu pra ver direito fiquei sabendo né dessa gangue do roxo aí caraca meu irmão o cara voou o helicóptero explodiu o nego morreu tá aí o tiroteio que foi? não o tiroteio é que tava pagando tava pagando 50 mil pra matar esse cara de roxo aí velho de roxo? de azul? tá muito não não o de azul se matou pelo que falaram não esse aqui se matou esse aqui se matou esse aqui se matou quem se matou foi o paramétrico ali ó o helicóptero chega aqui chega aqui o vamo afastar aí por favor aí vamo afastar por favor aí vamo afastar por favor vamo afastar por favor vamo afastar vamo afastar vamo afastar ta no ar aí a câmera? ta no ar a câmera? ta no ar pode falar esse cara aqui vai falar o que aconteceu deixa eu pegar o microfone ali pera aí pega lá pega lá enquanto eu vou gravar aqui antes dele subir eu sou seu telefone pra mim ó do nada isso tudo ore por mim é o que é isso velho? bora 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 pode começar grava aqui pode falar é o branquelo aqui de óculos como é que eu fico posicionado? tá bom assim? o que é que eu tenho que fazer? ele que fala aí o câmera velho deixa eu ver caralho calma aí velho na cabeça aí tá bom assim tá bom dá pra pegar aí captar desculpa olha o tamanho que você me microfone velho é que a gente acabou de receber isso da prefeitura eu tô aprendendo aí tá certo tá certo cara tem que ser rápido antes que a polícia cheguei e tira tais aqui mano aí pode gravar pode gravar vai aí grava aí pode gravar como que qual 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 seu nome é aí cidadão? meu nome é Toyão é mais alguma coisa? tem que falar né? tem que gravar porque a câmera caiu no chão é isso que eu comparei pode perguntar de novo qual seu nome é aí seu o cidadão? Toyão senhor tá certo senhor Toyão como que foi ocorrido aí que que a gente chegou tinha policiais fechando bala como que foi o cidadão eita tava parada ali na reportagem então cheguei aqui eu tava parado aqui no sinal tinha aquele helicóptero do SAMU parado ali ó meio que quebrado já saindo fumaça aí ele insistiu em tentar levantar o voo aí acabou que ele capotou com o helicóptero aí caiu ali dentro e explodiu já era faleceu aí nisso que a gente foi lá ver perto do nada chegou um helicóptero e meteu bala naqueles cara lá cara de roxo lá o helicóptero azul né exatamente aí a polícia chegou meteu bala e eles meteram fora o que eles tão falando aí que alguém tá pagando 50 mil vou pegar eles ali vai aí eu já não sei se é verdade ou não camisa do Flamengo short rosa tá certo camisa do Flamengo short rosa rosa o cara falou ali tá certo tá certo mas aí sabe-se mas é quantas pessoas que eram feridas sem seu SAMU e aquele de roxo ali eu não vi mais ninguém ferido eu não sei se esse cara de roxo ou aquele aquele SAMU também é como o senhor falou aí apenas eles tá certo a gente vai fazer uma uma fala agora com o policial federal eu acho que se tivesse mais policiamento isso aí não ia acontecer mas tá tranquilo tá certo tem ela tá certo muito obrigado tá obrigado tá obrigado no finalzinho te dá um alfinetado na polícia logo tá ligado pô cadê minha moto pô cadê minha moto fica aparecendo aí no bagulho mano eu nunca vi não parece que nunca vi uma câmera ficar aparecendo no bagulho não pode tirar a moto pode tirar a moto dali como é que é o negócio de boa de boa mano conseguimos aí vou ficar parado aqui porque acho que você vai dar mais merda carai do nada aconteceu os negócios velho que isso aquele L dos cara lá mano os cara azul pegou e meteu o aço velho e não foi eu não que mandei pegar mano e olha que eu nem mandei eu ia falar isso pros caras lá do morro tentar ajudar agora mas já metralharam o cara ali tio safe do safe mano já fizeram nosso serviço aí se a gente mandar talvez estar metendo terror também e as outras gang não gostou mano tem essa também tá ligado tem ficar esperto mano nosso plano ainda não foi falado com o pessoal lá do morro ainda tô querendo ir lá mas ele tá fechado vou ter que dar a volta acho que eu vou dar a volta pra falar com os caras lá velho como tá com pressa aí ah vamos ali vamos ali tem um advogado aqui rapidinho aqui rapidinho deixa eu ver o que o advogado tá querendo falar mano sobre aquela parada deve ser velho ué então só viu que eu te mandei aquele e-mail lá né sim esse senhor é então cara infelizmente aí aquele processo lá a gente vai perder já adianto essa notícia ali porque é o seguinte advogado fraco a si mesmo é nós não temos como pedir tudo aquilo que a gente solicitou no processo né tem e eles realmente tem prova suficiente pra mostrar que chegaram a oferecer ajuda pro senhor na hora mesmo que prova que ele tem? o que ele oferece? o que eles mostraram pro senhor? a polícia ela sempre a polícia ela sempre a polícia ela é obrigada a gravar toda a operação que ela faz então eles tem uma gravação eles tem testemunhas testemunhas? como que eles tem testemunhas? é então ele disse que tem como que tem? só tinha três lá eu também fiquei desconfiado né mas é aquele negócio a gente não tem entendeu? esse é o problema a gente tem que olhar o nosso lado infelizmente eu não posso brigar e arriscar uma coisa com eles e se ele tiver realmente entendeu? aí quem se ferra mais ainda são nós entendeu? entendi aí recentemente eles bateram de novo aí tá tudo bem não tem problema não né eles bateram de novo? bateram de novo e aí como é que fica? então aí tá toda vez aí vai bater de novo eles vão falar que não foi eles vai bater de novo aí fica aí mas acontece assim eu vou pedir pro senhor sempre andar com uma gopro entendeu? e utilizar de gopro utilizar é eu sei que é complicado mas é por pela segurança né? fazer o que? como a gente não tem prova suficiente aí qual foi o acordo que eu pensei em eles pelo menos fazer o pagamento da moto do conserto da moto porque se a gente brigar pra mais coisas e eles terem qualquer tipo de prova contrária aí quem tem que pagar pra eles é a gente entendeu? entendi entendi não deixa essa parada pra lá então é então assim eu tô por isso que eu nem te cobrei nada eu falei ó eu sei que é um processo difícil aí de tentar de ganhar mas quando acontecer de uma próxima vez isso tanto com você ou com qualquer amigo do senhor aí cara anda com uma gopro mas tá tranquilo isso aí eu acho que daqui a pouco tempo aí a polícia entra aí vai começar a andar normalmente é então foi o que eu disse pro senhor no e-mail falou ó quando for assim o jeito é mandava lá pro superior deles lá que daí eles tomam sanção disciplinária entendi 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 não mas uma hora outra aí deve parar tá tranquilo você não vai ter uma coxinha? tudo que vai e volta não exatamente valeu valeu mano já comi aquela coxinha lá da dor de barriga mano deixa quieto não aquela coxinha da dor de barriga mano deu mesmo tá doido mano nunca vi coxinha em formato de hot dog mano nunca viu não sei tá doido mas 15 conto ainda tive que pagar velho agora tá mais barato diminui o preço aí a qualidade tá igual esse palhaço tá rindo mano ele tá uma bosta olha os preços aqui ó olha os preços aqui ó tá baratinho tudo ó cadê deixa eu ver aí aqui ó coxinha 3 ela tá falando aqui ó preciso dinheiro para beber não tá escrito assim ó você need need significa você pode comprar aí tá escrito ali ó potato que é batata frita coxinha entendeu você quer dinheiro para comer beber e também também ah mano seu óculos aí você tá enganado senhor ah entendi ali ó tá vendo potato ali ó potato é batatinha então comer beber batata isso aí mano tá certo velho então você pode comer batata não tá tranquilo vou ver vou ver aí mano se tiver outra coisa depois aí eu volto pra comer mano essa coxinha não dá nada pode dar velho vamos embora ali olha o helicóptero aqui mano minha mãe lá na favela vou falar com os cara aquela parada os cara de roxo foi levado mano os cara da pf levou eles mano vamos ver o que vai dar aqui você quer ver que uma hora ou outra isso ainda vai cair no meu colo mano olha só aí mano olha os cara falando nunca vi roxinha ficar vermelho no chão rapaz estiçaram outros caras o cara mano é foda velho dá bem né tio não foi eita porrinha de cara porrinha de preto eita caralho tá sozinho mano tem ninguém não velho tem tem o cara ele foi resolver um problema aí com o deus e já volta ele falou aí caralho tem igreja aqui agora velho onde que eles botaram ah mano deve ser por aí escondido pode crer deixa eu ver se tá ali atrás ali mano vai ser culto caralho falar com o deus mano deus não vai te salvar não tiozão fazendo essas merda aí vai garagem da pf do exército na rodovia praia sentido colombia galera que garra garagem da pf do exército na rodovia praia sentido colombia ah deve ser alguma coisa velho fala aí ele chegou ali ah beleza cheio de falar pro caralho é mas botaram igreja aí em cima agora igreja? o cara falou que você foi falar com o deus ah eu ia você tinha igreja aí piorar pô piorar 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 passa aí passa aí pode crer só tem vocês aí mano? os pessoal tá aí não? o pessoal tá aí então dando um rolê na cidade aí pra você achar uma uns caralho caralho mano estão de ponto 50 na rua mano chega aí chega aí deixa eu falar com vocês dois rapidão e vocês eita porra o cara topando ali é deixa eu te perguntar você viu o que aconteceu com os caras de roxo ali mano? nessa cidade pareceu um helicóptero lá e meteu bala nos caras foi daqui mano? é ou não? acho que não acho que não sei dizer mano deve ter sido pênis não 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 é de outra favela então eu acho que deve ser outra favela ali do azul é porque os caras já estão risados já já tá procurando ah então as duas favelas não tá gostando dos caras então não 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 tá fazendo merda né ah é o maluco chegar aí ah porra caralho o cara chegou não o cara chegou derrubando tudo ali velho chegou voando tá a porra mano eita caralho calma mano tá a porra pô foi mal isso e o papai era de nada não tá tranquilo olha o que ele fez caralho quebrou uma porra caralho chegaram aí deixa eu ver o chefe dele deve tá aí mano o subchefe sei lá lixo eu tô de cueca aqui desculpa que eu falei da impressão é mano você tá aí de cueca aí metendo louco o principal que era caralho 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 tem de gente aqui mano moleque aí velho tinha que falar com com o chefe deles e aí mano tá precisando de alguma coisinha e aí mano só chefe e nada né mano não apareceu aí não né chefe não mas eu sou o segundo chefe pode falar comigo tô ligado tô ligado cheguei a falar um negócio com você aqui mano aí você pode até passar pra ele vou falar com ele aqui mano pode ser com ele mesmo tá ligado então é caralho deixa eu tirar essa capacidade aqui então é o seguinte é a gente tem um negócio aí pra falar pra você só que era eu e mais aquele cara aí tá ligado de cabelo branco só que ele não tá aí agora a gente bolou uma parada aqui mano aí eu queria saber se vocês estão interessados que é o seguinte qual parada é você tá ligado que a polícia tá rodando toda hora na cidade aí né mano pode ficar tranquilo não 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 você tá ligado tá rodando toda hora na cidade tá difícil fazer os negócios provavelmente deve ter até caído um pouco a venda de vocês aí dessa parada rapaz tipo como posso dizer pra você em relação em venda a gente já tem nossos compradores fiéis aí entendeu então é então a gente também a gente já compra daqui né muito ainda então rapaz eu quero ver vocês comprar mais que a rapaziada motoclube hein é aí é difícil né os caras já tão grande aí na parada então esses são compradores nossos fiéis é então a gente tava com uma parada aí que é o seguinte é tentar financiar vocês aí pra fazer os negócios tá ligado botar um dinheiro na mesa todo dia fazer um negócio aí na rua pra gente poder ter um um tempo pra poder tá ganhando dinheiro na rua senão a gente vai ter um prejuídozinho aí tá ligado entendi entendi então esse tempo que você tá falando tipo a gente tentando assaltar um banco aí pra chamar a atenção deles também ou se vocês quiserem meter bala nos caras tanto faz tá ligado mas aí a gente dava um dinheiro pra vocês fazer isso também tipo um incentivo tá ligado além de que vocês vão roubar vocês vão ganhar uma grana ainda tá ligado já garantido todo dia não então a gente pode conversar isso aí o Pedro sobre essa como pode dizer sobre esse assunto aí o Pedro não resolve muito não quem resolve mais essas partes sou eu entendeu ah sim negociações essas coisas foi sempre comigo tô ligado é o cara que sempre dá resposta entendeu mas quem 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 chega e fala sobre negociação com os colombianos motoclube mas sou eu entendeu entendi por dia 500 mil por dia rapaz por dia mano por dia a hora que você comer exatamente mano a gente vai fazer um teste por 5 dias seguidos tá ligado aí te paga a parada cê vai lá faz a parada lá mano e a gente bota os cara pra vender também o negócio pra poder lucrar mas aí cês vão ter que ir tá ligado cês vão ter que errar tipo segurar os cara lá dentro mano pra assaltar a parada rapidinho aí vai ficar foda né velho quando é banco aí velho dura muito tempo dura várias noites aí né fica bastante tempo lá exatamente aí é o tempo tô ligado aí é o tempo da gente começar a ganhar grana na rua e aí uma mão lava a outra vai ter uns 2 dias aí praticamente aí exatamente uma mão lava a outra aí aí cê que sabe mas cê dá um toque aí ó acho que cê tem meu celular não tem? tenho tem sim então aí cê vê com os cara aí caso cê queira aí é só dar um toque no celular provavelmente cê esse é o valor que cê deu aí a vida da proposta foi um valor bom então exatamente era um milhão já consegui baixar eu acho que eu creio com a certeza que pelo por mim aqui eu aceito só que eu tenho que falar com os meninos aqui entendeu tô ligado tô ligado a gente tem que conversar direito aí cê precisa me falar tem pressa não é porque a gente vai colocar vida de de várias pessoas exatamente por isso né isso que eu tô te falando aí né velho tem que ficar toda hora trocando de gente aí morre um coloca outro morre outro coloca outro é parada fazer uma estratégia pra não morrer ninguém né mano é pô exatamente mas cê que sabe a gente pode pegar pra demorar mais ainda tentar pegar um refém entendeu exatamente com refém é mais safe porra cê sai dali e fica vivo mano ali cê sai vivo tranquilo vai com refém pega uns dois ou três refém mano exatamente aí é tudo esquematizado pra ninguém sair do prejuízo tranquilo e outro assunto que eu queria falar com você fala aí outro assunto que eu queria falar com você senhor mosquito e os cagueta aí vocês pegou como é que é os meninos tá falando que tinha muito né cagueta no serinho cagueta não tinha um que a gente pegou tem um outro tá ligado que a gente tem que resolver mano que é um cara que a gente chamou pra fazer as vendas e aí na hora que eu fui passar pra ele apareceu uns cara de roxo e levou tudo tá ligado e aí eu tô achando que ele que aguentou mano esse cara aí mas você tem o número dele aí pra chamar ele? eu tenho o número dele mano agora se ele tá aqui dá um toque aí que a gente pega ele aqui e faz um a gente conversa com ele aqui do nosso jeito pode crer deixa eu ver aqui deu uma mensagem aqui deu uma mensagem aqui vou esperar aí se ele responder deixa eu dar um toque manda ele vem aqui tranquilo vamos ali vamos ali daqui a pouco aí chega alguém te soltar e esse MK2 que roubou ele não? ainda não mano mas tipo porra aqueles cara é foda mano então esses cara de roxo aí parece que eles roubou um do nosso também eu tô esperando esse cara aí que parece que um de nós tem um número dele eu não sei se eu tava com você ali esse rapaz falou pra mim só que eu tinha até exercício de pegar com ele tem que ver mano tem que ver essa parada aí e os cara de azul meteram bala em uns ali agora velho na garagem de helicóptero chegaram e meteram bala mano meteram bala nos caras então eu vi um helicóptero passando aqui sentindo na outra favela só que ele tava fumaçando eu não entendi é a polícia meteu bala neles é porque pelo que eu sei quando fumaça tem que instantaneamente já é é pousar ele entendeu então aí eles foram de ah mas aí é porque não tem lugar pra pousar é só pousar lá entendi não tá de boa o que que é que você tá falando ali? o que quem? ah não não tô vendo ali a mensagem ali no twitter ah tá vamos ver aí deixa eu ver se o cara vai responder hum aí ele não tá aí não ele não tá aí não tá aí não fica de boa isso quando ele entrar na cidade aí você dá um toque em mim ou dá um toque nos meninos aqui? de boa de boa aí você vê com os caras o negócio aí tranquilo vai querer pegar paradinha não? agora não agora eu tenho negócio saindo pra vender lá dos do porco e depois tem que pegar uma encomenda grande aí velho cuidado aí tá beleza beleza de boa eita porra chamaram guincho mano tranquilamente vamos lá aí por que que eu diminui ali as minhas paradas? porque eu senti que eles não tão tão muito incomodado com a polícia velho então eu tive que diminuir tá ligado? um pouco ao invés de eu falar pros caras sair matando os policial já faz um assalto porque já ajuda nós tá ligado? depois sei lá sei lá tem que diminuir tem que diminuir um pouquinho não sei se eles iam aceitar isso não tá ligado? que ia envolver muita gente e aí não depende só deles depende dos caras lá de cima pá mas vai dar certo o objetivo é a gente ganhar dinheiro primeiro mano depois que a gente tiver muito dinheiro aí o assunto é outro mano muito dinheiro aí dá pra gente brincar um pouquinho você bota 2 milhão na mesa pro cara fazer a parada que a gente quer eles vão tranquilamente mano então vão ganhar grana por aqui se os caras chegarem mais perto de mim eu dou um tiro na cara dele vamos apostar um racha valendo 5 mil? 30 óculos por aqui você quer? apostar um racha valendo 5 mil? tô de boa tô de boa última vez que eu ganhei aí os caras não pagam eu vou fazer isso aí mano é se você não passasse mais é pago o que mano? te pago antes se quiser te pago antes se quiser não sei não mano faz o seguinte vai na direção lá da da colômbia vai e volta se tiver ali de boa a gente vai acho que tem polícia por lá dá uma olhada lá vou olhar lá então pô o cara vai por ali mano que bicho cabaço vamos esperar ele voltar aí que porra é essa aqui? os ovos venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais é isso mesmo cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais aproveite e venha conferir caralho opa senhor tá vendendo ovo mesmo tô vendendo ovo é graúdo mesmo ovo? ovo? é mano cadê? me dá ovo aí mano 10 reais? 10 reais 10 reais tá com a promoção 10 reais 10 reais 40 ovos caralho me dá aí eu quero então vou me encostar ali então encostar ali porra 40 ovos graúdos ainda parece que vou deixar essa promoção passar mano bota umas 5 na panela com água acabou deixa eu pegar aqui ó tá aqui no segundo pega tinha um carro igual a esse mano eita porra caralho toda madinga pra poder pegar um negócio mano cara entra vai eita aqui ó 40 ovos aqui dentro caralho deixa eu pegar aqui velho valeu caralho deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui mano nossa segura a caixa aí mano segura a caixa aí calma aí deixa eu ver se tem dinheiro aqui mano eu esqueci ih cara deixa eu pegar ali mano pra sacar ali é meu filho vai não que é fria viu cheguei lá no tinha um exército lá fechando a rua eu te falei mano eu recebi esse toque tinha polícia lá fi por isso que a gente deu um toque aí calma aí só pegar dinheiro ali mano calma aí ai falei mano a porra do exército tava lá deixa eu pegar ali pra comprar ovos graúdos velho calma aí aquele cara é o mesmo que vendia coxinha de moeda eu acho foi um amigo dele na real ele tá parecendo aquele cara que eu contratei no vídeo ontem sei lá os caras tudo a mesma coisa mano não é isso não é saca ai deixa eu pegar meus ovos graúdos aqui velho ai deixa eu pegar meu ovos graúdos deixa eu te passar dinheiro eu bota dinheiro no seu bolso aqui calma aí colapei ai dá desconto aí botei no seu bolso calma calma aí só conferir aqui só conferir aqui no bolso é 10 real mesmo é 10 mano é 10 mano caralho não não é que eu sou eu sou cego eu sou daltônica eu confundo a nota de 10 com a nota de 200 porra de porra 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 nota de 200 mano ai não não é que eu confidi com euro velho pega um carro ali mano colocando passar mala porra vai agora quebrou você não consegue devolver meu dinheiro ai não eu devolvo seus ovos caralho mano pode crer vei dai porra ai é foda eu já ter visto isso antes vei eu to de moto porra entrega ai ai mano deixa eu colocar aqui Tô normal velho eu te droga 9 só pra não ter valeu e valeu desculpa ai não foi de moto valeu 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 Calma aí, mano Eu tinha que falar um negócio comigo Mano, esses caras até querem me matar de susto Não quer, mano Os caras chegam por trás de mim com esse carrinho preto, tá ligado? Puta que pariu, velho Caramba, esses caras querem me matar do coração, né, velho Por que, porra? Porra, esse carro preto vindo de mansinha atrás ali, porra De susto, velho Não, é que o carro é lento, porra Pensei que vocês estavam na macharré, mano Aí, eu conversei com o cara lá no morro, hein E aí? E aí que eu tive que mudar um pouco a parada, tá ligado? Mas vai dar bom Vai dar bom pra nós Eu não... Bora lá, bora lá Eu ia falar pra eles aquele plano, tá ligado? Dos caras meter barro nas polícias Só que quando eu ia falar Ele meio que falou pra mim Meio que não tava se importando muito, tá ligado? Com a polícia andando aí Que o ganho deles tava normal, tá ligado? Eles não tava perdendo Aí eles iam fazer isso aí quando a gente estivesse por aí Exatamente A gente dá o toque, ó É a hora Aí eles vão lá e roubam o banco, mano E aí a gente começa a vender os negócios Aí você que sabe, mano Eu falei com eles que eu ia falar com você também A gente pode fazer um teste, né? Exatamente Faz um teste Que aquela parada lá dos caras matar Acho que eles não iam topar, não Porque eles não tão tendo prejuízo, tá ligado? Se eles tivessem prejuízo Se eles tivessem prejuízo, tem que ele ia topar, né? Ou a gente fala isso aí só quando eles forem... Se eles perder a favela, tá ligado? Se eles perder a favela, a gente bota essa parada na roda Então tá tranquilo, então Pra fazer isso aí Fazer um teste É, vamos fazer esse teste aí, então Tá de boa, tá de boa Acho que eles saíram agora pra lá, mano Deve ter ido pra Colomber, tá? Vem um monte Eles comentaram ontem É, exatamente O cara comentou ontem que tava cheio de grana pra limpar, tá ligado? Nossa, eles vão voltar dali só amanhã, então, velho Esse monte Aí, tá o pior Aí, tranquilo, tranquilo, mano Vamos ver se essa moto tá ali aí, mano Porra, esse lugar aqui não tem lugar não pra entrar, mano Tá, mano, a gente tem que achar alguém, tá ligado? Tem que achar alguém, velho Ah, agora, foda é achar alguém confiável aqui, mano Isso que é foda Mas vamos atrás, velho Se a gente achar, a gente volta aqui, calma aí Olha quem apareceu do nada Acho que é o moleque lá que eu peguei a informação, velho Lembra de mim não, pô? Tô ligado, tô ligado, mano Agora não dá pra fazer uns negócios ainda não, mano Ainda não? Ainda não, velho Peguei a motinha já Aham Agora a gente já tá com a moto já Pode crer, velho Qualquer coisa que te dá um toque aí, mano Tranquilo, tranquilo Valeu, valeu Já mudei o visual aqui Pode crer, pode crer É bom contra o coronavírus, é isso aí, velho Esse cara de roxo aí tá querendo fazer alguma coisa Esperto com esse de roxo, velho Cara de roxo tá vindo ali atrás, velho Caraca, aquele cara ali é bom, velho Ele vai chegar pro meio do que eu lá, velho Que merda Ele vai tomar meu lugar na garagem Eu vou equipar esse carro, vou vender ele, velho Quero ver quanto eu consigo, tá ligado? Eu vou mexer só visualmente, velho Ah, chegou pro meio do que eu Filha da mãe, velho Deu sorte Tipo pouco eu não passo ele, velho Porra, o mecânico vai embora mesmo, velho Foi ele que saiu? Olha lá, saindo lá Alguém tá tentando roubar ali, alguém tá tentando roubar ali, ó Tentaram roubar ali, olha lá, sai daí, sai daí, sai daí Nossa, os cara tá tentando roubar lá, mano Tá louco, tio Eu ouvi, mano, os cara chegando ali, velho Não vaza daqui, mano Caralho, os cara botou o cara pra mão pra cima, tio Você viu lá? O panameira do cara ali já era, mano É, os cara roubaram, fi Já era Ainda bem, acho que eles nem roubaram o que eu tô com esse carrão aqui Fior, mano Caralho Menos ele, ainda bem que foi ele que não fui eu, fi Vou voltar ali, mano Vambora, tio Caralho, na hora que eu tubinar meu carro, o cara tomou numa fechadona lá, mano Já era, perdeu o carro, velho Que carro é caro pra caramba, mano Nossa, prejuízo da porra Que vacilo, velho Foi eles que passaram ali, não foi? Então, parece que é, mano Parece que é eles Será que pegaram o carro do cara? Acho que sim, na porta de panameira, pô Deve valer uma grana aquele carro, né Tá que pariu, velho Vou guardar meu carro ali Antes que ele tenta pegar o meu carrão aqui, fi Ah, Deus Não quero ter prejuízo não, mano Paguei quinhentos contos, quinhentos contos é dinheiro, velho Valeu, mano É, mente, é só eu terminar esse carrão, mas não deu não, velho Então, deixa eu ver que você... Ih, olha lá o cara ali, ó Acho que é ele que tava lá, mano Acho que era esse cara aí que tava lá, né, não? Ou esse aí que tava roubando Ou foi quase roubado, mano É, como é que eu tô cagando, então valeu, mano Deixa o like, compartilha Valeu, falou, mano Esses caras de rushes tão toda hora olhando aqui, mano Tô vendo ele dando avançado Então valeu, falou e fui Mas esses caras já estão apontados Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau